A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Fernando Pessoa. Oi, Clarissa. Oi, Maíra. E aí, sobre o que a gente vai falar hoje no nosso segundo podcast da tenda materna? Então, Maíra, a gente vai falar sobre a nossa criança interior e todas as oportunidades de cura que os nossos filhos trazem quando eles nascem e acessam essa criança que vive dentro da gente. Esse tema que a gente vai falar hoje foi sugestão de uma ouvinte, que é a Natália Silva, que faz parte de um grupo de WhatsApp, que a Maíra participa junto com a Natália. E a Natália também faz parte do Zoom Zoom de Mães, que é uma rede de apoio materno que eu coordeno. Então, a gente quer agradecer a todas as ouvintes que escutaram o nosso primeiro episódio do podcast. Na verdade, que a gente contou um pouquinho da história, de como que começou o tenda, falamos sobre o que a gente vai abordar aqui no podcast, como que ele vai funcionar. A gente quer agradecer todas as ouvintes que nos escreveram, dando força, motivando, que deram sugestão de tema. Muito, muito obrigada por cada e-mail recebido, por cada pessoa que escreveu no site, no Face da BeFamily, no site, no Face do Canto Maternal. Para todos vocês que nos mandaram aí sugestões e nos apoiaram a seguir aqui com o tenda. Sim, sim, foi muito legal. Também fiquei muito entusiasmada e agradecida pelos feedbacks positivos, pelo incentivo de vocês, pelas sugestões. Espero que continuemos assim a cobrir as expectativas. E agora a gente está no mês de dezembro, que é mês de Natal. Ontem até fui fazer compra com a Nara no mercado. E ela ficou toda excitada com as luzes, os enfeitos na rua. E aí eu fiquei pensando, nossa, tem aquela dificuldade de caminhar com a criança na rua, porque ela sempre para a cada dois segundos para olhar uma coisinha, uma folha que tem no chão. Pois, então, ontem ela estava parando a cada segundo. Olha, mamãe, olha isso daqui, olha aquilo ali. Porque era muita distração. E eu, na verdade, tenho que confessar que desde que eu vim morar em Madri, eu perdi um pouquinho da conexão com o significado do Natal. Eu tenho uma família gigante no Brasil, uma família pelo lado materno. E a gente sempre fez umas festas super grandes. Eu sou a vigésima de 30 primos. Então a gente fazia uma festa que no mínimo tinha 60 pessoas. Com direito a presépio vivo, apresentação teatral, música, recitação de poema, aquela comida farta na mesa, um super astral gostoso. Muito sentimento de confraternização, de união. E aqui a gente nem chegou a introduzir ainda o tema de Natal para a Nara, né? E também não é muito celebrado igual no Brasil. Não tem o mesmo significado. As pessoas costumam celebrar aqui na Espanha no dia de reis, né? O Natal. E aí a família do meu marido também é muito pequenininha. Eles encaram o Natal mais como um jantar. Na minha opinião, não tem uma coisa muito diferente ou muito especial. Para mim é um jantar. Inclusive eu prefiro pensar assim, senão minha expectativa fica muito frustrada. E agora, então, acho que eu estou até animada, assim. Porque a Nara está começando a crescer e talvez eu possa começar a resgatar o significado do Natal para a minha família, né? Porque agora que eu sou mãe, eu posso fazer do meu jeito através dos meus filhos, né? Cabe a mim e ao meu marido decidir que astral que a gente vai querer dar para essa data. E o nosso intuito hoje também é falar sobre a criança interior e trazer um pouquinho do verdadeiro sentido, assim, que tem esse espírito do Natal. Esse sentimento de fraternidade, de amor, compaixão, de solidariedade, simplicidade. O movimento que acontece dentro de cada um de nós, né? E essa época, ela traz tanto ruído, tanta distração. A gente acaba se perdendo no consumismo. Mas, não sei, a gente também podia aproveitar o espírito do Natal para encontrar um momento de silêncio, de reflexão. Para entrar em contato com essa criança interior que todo mundo leva dentro. Para encontrar uma forma de se conectar com essa criança. E a partir dessa celebração do nascimento de Jesus, trazer um pouquinho de luz e a ideia do renascimento interior. Mas, que renascimento interior, né? Do que você está falando, Maíra? Que história é essa, né? A gente está falando sobre a criança interior, mas o que é esse papo de criança interior que a gente fala, né? Por que é importante conhecer e entrar em contato com a nossa criança interior? Acho que é o primeiro ponto que a gente devia esclarecer aqui no podcast. Claro. O que você acha, Clarissa? Então, Maíra. Eu vou falar um pouquinho sobre o nascimento da criança, tá? E independente se essa criança sou eu quando nasci ou do meu filho, mas principalmente vamos tentar conectar com a nossa criança quando nasceu, né? Então, a criança quando ela nasce, ela nasce como se fosse uma esfera de luz, assim, né? Ela traz toda a sua potencialidade ali. Ela é um ser extremamente sensível, demandante, dependente, que está buscando conexão. Porque ela sai de um processo de unidade com a mãe, né? Que ela é um ali dentro da barriga da mãe. E vai se deparar com esse mundo dual, né? Que ora a mãe está ali, ora a mãe não está. Ora faz frio, ora faz calor. A hora ela está inspirando, ora ela está expirando, ora tem luz, ora está escuro. Então, ela vai se deparando com esse entorno. E principalmente essa relação dela com a mãe, que é essa pessoa que ela teve uma ligação muito íntima durante a gestação e depois que ela nasce, essa relação com a mãe vai moldar grande parte, assim, da forma que essa criança vai se perceber como ser e vai perceber o mundo. Essa relação com a mãe talvez é o primeiro portal, assim, é uma relação extremamente importante na vida de toda criança. Então, assim, como ela nasceu, desde o momento que ela nasceu, do parto, como ela foi recebida, se ela foi amamentada, como se foram os primeiros anos, né? Se ela foi muito tocada, se ela ficou muito tempo, às vezes, num beço, se ela tinha vários outros irmãos e a mãe tinha vários outros afazeres e talvez não pôde dar tanta atenção pra aquela criança. Enfim, toda criança, em algum momento, né? Vai se sentir ferida, vai se sentir desconectada, vai se sentir que a sua necessidade não foi atendida. Por quê? Porque a criança é como se ela tivesse uma necessidade de amor ilimitada, infinita, assim, ela quer de conexão, assim, né? Qualquer pequeno momento que ela se sente ali desconectada, a mãe, sei lá, tava fazendo um almoço ou foi trabalhar, teve que sair daquele, daquela processo ali, né? Que elas estão vivendo de muita intimidade, muita conexão, ou a mãe vieram à tona quando essa criança nasceu, muitas questões dessa mãe, lá da criança ferida dessa mãe, enfim, independente do que for, vai acontecer alguns momentos que essa necessidade dessa criança não vai ser suprida. Então, o fato é que todos nós, em algum momento, vivenciamos essa ferida, assim, né? A gente se desconectou da nossa mãe, a gente sentiu que uma necessidade não foi, e a gente vai, de alguma forma, fechando, sabe? Essas portas, assim, é como se toda aquela esferinha de luz, ela fosse apagando algumas partes de toda essa luz, assim, de toda essa potencialidade. Então, assim, eu sinto que é como se a gente fosse, né? De alguma forma, reprimindo alguns aspectos do nosso ser, porque a criança, o que ela vai pensar, o que ela vai interpretar daquilo? Ah, eu não sou boa o suficiente, ou, ah, isso daqui eu não significo tanto pra minha mãe, ou, eu não tô sendo olhada, ela não me ama, ela não me reconhece nesse aspecto, ela não me aceita nesse aspecto. Claro que isso é à medida que ela vai crescendo, né? E ela vai formando uma série de conceitos a respeito dela mesma, a respeito da vida. E vai usar, e essa ferida, né? É claro que a criança, ela ainda não tem, talvez, todas as ferramentas, né? Ou a capacidade de lidar, de se deparar com ela, com elas, mas elas são importantes pra formação desse ser, né? Essa falta que vem aí, essa dor que vem, isso tudo é extremamente importante pra formação desse ego, dessa criança, né? Pra ela se perceber como um ser separado dessa mãe. Então, é um processo que todo mundo vai vivenciar, todo mundo se sentiu ferido em algum momento da infância, por melhor que às vezes você acredite que foi a sua infância, nem sempre, né? Isso é bom esclarecer. Nem sempre, por mais que às vezes as pessoas falem assim, nossa, mas eu lembro, a minha infância foi muito boa, eu lembro de várias coisas ótimas da minha infância e tal, agora que meu filho nasceu, não tô sentindo nada, não tô, essa criança ferida aí que muita gente fala não vem à tona, enfim. Mas, pode ser que isso esteja muito inconsciente, porque o fato é que essa necessidade de amor da criança, ela é bem desafiadora dela ser suprida, assim, essa necessidade de conexão. Totalmente. Por melhor pais e mães que a gente seja, ou que os nossos pais tenham sido, é bem desafiador, assim, é bem irreal a gente conseguir suprir isso tudo. De alguma forma, é importante pro processo de evolução que essa criança se sinta, né, desatendida ali, que ela não seja atendida ali em algum momento pra esse processo de formação. A grande questão é como que esses limites, né, que ela, que isso foi dado, como que ela foi percebendo isso. Se, por exemplo, esses limites, eles são dados com amor, se a mãe, ela comunica pra criança que ela vai sair, enfim, se existe todo um processo aí de perceber os sentimentos que vão vir à tona depois dessa falta ou desse momento de desconexão que a criança viveu, talvez isso, quando essa criança chegue na vida adulta, seja mais fácil dela superar essa dor. Agora, se essa criança, essa dor que ela viveu, esse trauma, esse momento aí de desconexão, essa ferida for muito forte, muito traumática, tiver coisas muito duras, é mais desafiador esse processo de superação, mas ele não é impossível, sabe? É extremamente importante entender que, ainda mais hoje em dia, eu sinto com a quantidade de informação, com a quantidade de caminhos de cura, é sempre possível a gente acessar essa dor e destampando, né, e descascando essa cebola e tirando essa dor lá do nosso inconsciente, porque é muito importante também, Maíra, a gente falar que essa dor inconsciente, ela vai guiar as nossas ações, que a maioria das nossas ações, tem pesquisas que falam que 96% das nossas ações, elas são guiadas por conteúdo do nosso inconsciente, por impressões, por traumas, pela forma que a criança, que a nossa criança interior ali, ferida, interpretou a ausência dos nossos pais, ou algumas atitudes ali, ou o que ela foi sentindo daquele sistema familiar, então, isso guia por estar ali reprimido, e o que a gente reprime não desaparece, simplesmente fica ali dentro, né, e o que a gente resiste a olhar, resiste a integrar, aquilo de alguma maneira vai persistindo, vai desaparecer, então, aquilo que está lá, aquelas feridas, elas não vão desaparecer, elas vão ter ganhando mais força e cada vez mais guiando e aparecendo de forma descontroladas, porque o que que é, né, como que essa criança interior se manifesta, né, você perguntou assim, por que que a gente precisa ir conhecer e entrar em contato com a nossa criança interior, porque se a gente não integra isso, isso não vai desaparecer, muito antes, pelo contrário, a gente vai se tornando cada vez mais reativo, mais descontrolado, mais medroso, a raiva, ela vai escapando, assim, né, a gente vai, às vezes, se apegando demasiado, sentindo muito ciúme, muita inveja, porque é isso que essa criança sentiu lá atrás, e que talvez ninguém nunca nomeou, ou nunca deu espaço para que ela conseguisse expressar, e aí, o que a gente está vivendo hoje, são reorganizações ou cenas repetidas do que a gente viveu lá atrás, como uma grande oportunidade que a vida nos dá de compreender, é como se a gente ficasse revivendo essa dor primordial da criança ao longo da nossa vida, por isso que é importante falar sobre ela, entender e olhar para ela, porque senão a gente vai continuar vivendo uma série de desafios, por exemplo, toda vez que eu vou me relacionar, eu caio no mesmo padrão de relacionamento, meu companheiro sempre traz aquele, uma questão que ela é meio recorrente, e aparece de diversas formas, ou profissionalmente, eu tento, 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 mas eu acabo perdendo as oportunidades de crescimento, de melhorar no meu trabalho, de fazer algo que faz sentido, ou de ganhar grana, eu sempre faço, trabalho muito, mas sempre fica difícil, às vezes, receber o que eu mereço, enfim, tem uma série de padrões que a gente vai se deparando na nossa vida, que vão se repetindo, muito pelo nosso desconhecimento da dor dessa criança, e aí a vida fica nos dando várias oportunidades de olhar para aquilo. Totalmente, e é muito interessante, porque quando a gente tem um filho, a gente acaba se deparando com situações de conflito com a criança, situações que são mais desafiantes, eu sinto que, assim, a gente que está optando por quebrar esse padrão de violência, de não atender a criança, não, vamos olhar para as necessidades com mais carinho, com mais atenção, vamos tentar validar mais a criança, até uma certa idade, assim, até chegar um pouco mais perto dos dois, a gente até consegue segurar a onda e levar numa boa, mas aí chega um momento, principalmente com a tal da fase dos terrible two, que eles falam, né, que a criança começa a te colocar desafios constantes, a personalidade dela vai ficando mais aflorada, e, de repente, surge um descontrole emocional dentro da gente, e a gente começa a reagir de uma forma mais agressiva, e a gente não se reconhece, porque a gente já fez um certo pacto com a gente mesmo, dizendo, não, eu não vou repetir o padrão dos meus pais, e, de repente, quando a gente vê, a gente está fazendo de uma forma, sai muito naturalmente o lado agressivo, o lado autoritário, o lado que não tem intolerância com aquele comportamento, a expectativa de que eu quero que a criança se comporte assim, se não, a gente não consegue controlar, e, na verdade, o que a gente vai percebendo nesse processo, é que se a gente olha para dentro e faz uma investigação interna, sincera, de o que é que me dói, o que pega em mim quando acontece isso, por que me incomoda tanto esse comportamento específico da minha filha, do meu filho, e aí a gente começa a fazer um paralelo com como foi a minha infância, em que momento eu tinha o direito de me expressar, em que momento eu tinha o direito de, eu tive o direito de me expressar, para começar, eu tinha o direito de estar com raiva, de ter uma birra, de ficar incomodada com alguma coisa, de chorar, tem tantos momentos que a gente teve que agradar a nossa mãe, ou o nosso pai, e reprimir um sentimento, porque você percebia, a gente percebia que aquilo lá estava incomodando, de certa forma, e então era melhor reprimir, para garantir que o amor continuasse, ou seja, no fundo a gente está falando aqui, de que a gente não recebeu o amor incondicional, que é o que a criança precisa receber, e é muito difícil de oferecer, então, no final a gente fica tentando, quando a criança nos desafia, com o comportamento dela que nos incomoda, que ela não está querendo provocar, ela está sendo ela, ela está sendo humana, ela está de repente expressando raiva, e aí a gente entra em contato com um medo nosso, ou com uma necessidade de controle, ou com um sentimento de insegurança, ou até uma incapacidade de entender, o que a gente está sentindo em relação àquilo, que também é um aspecto da nossa criança ferida, tudo isso, alguma rigidez, uma necessidade de aprovação, ai meu Deus, o que os outros vão pensar, se a minha filha se comportar assim, tem mil coisinhas que chegam na nossa mente, que são vozes, ruídos, a gente começa a julgar a criança, tudo isso acontece dentro, porque tem essa criança ferida, que não foi validada, por isso que é importante conhecer a nossa história, porque senão a gente acaba ficando refém dela, e não sei, existem algumas maneiras que a gente pode fazer isso, porque acho que é super interessante, a gente se abrir para essa possibilidade, de conhecer o que aconteceu com a gente, de fato, realmente, para não ficar achando que a nossa infância foi cor de rosa, como muitas vezes a gente acredita, e existem vários processos, eu posso contar um pouquinho da minha experiência, e é legal que a Clarice também pode contar um pouquinho da dela, eu, por exemplo, quando notei que, na verdade, até um pouco antes, eu comecei a, quando eu notei que não é tão fácil assim, só pelo fato de você decidir quebrar um padrão, não é tão fácil seguir esse padrão novo, porque a gente não tem conhecimento, a gente não aprendeu a agir assim, eu fui fazer, por exemplo, a biografia humana da Laura Gutmann, procurei uma terapeuta que conhecesse a linha, e tentei investigar um pouco a minha história de infância, já tinha feito muitas terapias, mas é difícil terapias que abordem essa fase tão, do início, dos primeiros anos da vida, e quando a gente desconstrói o discurso materno, através dessa terapia da biografia humana, para mim ficou muito mais evidente, onde eu tinha sido desatendida, logo nesse comecinho, que é a parte onde a gente começa a criar nossas crenças, os nossos valores internos, como a gente se vê, a nossa identidade, e para mim foi super difícil, porque também, porque minha mãe já estava falecida, então eu senti que eu estava mais ou menos traindo ela, de repente, ela se converteu numa pessoa que já não era aquela mãe tão especial, e tão carinhosa, e tão disposta, e tão maravilhada com a maternidade, e eu não tinha como debater com ela, e limpar as histórias, simplesmente eu fui me dando conta, que eu não tinha recebido peito, que eu não tinha sido atendida em tal aspecto, em tal aspecto, foi muito doído, e eu confesso até que eu empurrei muito com a barriga, a ideia de entrar em contato com a dor dessa criança, porque estava muito difícil eu aceitar, eu fui assim, a criança boazinha, a criança que não dava trabalho, a criança que aprendeu a olhar muito para a mãe, e ficar muito pendente da necessidade da mãe, e então eu aprendi a tapar as minhas necessidades, eu não olhava para o que eu tinha, parecia que não era tão importante, o relevante, o mais importante é o cuidado dela, que é um espaço super cruel, eu cresci muito rápido, eu digo que fiquei muito responsável, muito rápido, fui nomeada assim e tal, e aí fiquei empurrando com a barriga, tipo, tá, detectei que a realidade foi essa, que teve um abandono emocional muito forte, e importante, não é uma coisa irrelevante, é muito sério isso para uma criança, e o que eu posso fazer? Deixa eu contar uma coisa assim, porque às vezes, as pessoas que estão nos escutando, porque às vezes soa assim, tipo, ah, beleza, não fui amamentada, ou a minha mãe não estava ali disponível, só que o tempo todo, pode parecer assim, nossa, mas é um exagero, como assim? Mas o que a gente está falando aqui, é muito sério, assim, eu acho tão importante a gente entender, assim, que essa criança, né, quando a gente, porque eu trabalho da biografia humana, e eu sinto que qualquer trabalho, que a gente vai fazer com a criança interior, e aí já fica a dica aí, gente, porque a gente vai falar algumas possibilidades de cura daqui a pouco, mas a gente precisa de olhar, e aprender, assim, a voltar, não olhar como o adulto que a gente é hoje, para essa criança, mas tentar se colocar mesmo, olhar de fora, mas se colocar no lugar dessa criança, assim, e se a gente olha quais são as necessidades da criança, a visão da criança, né, porque hoje a gente olha como adulto para a nossa mãe, e às vezes a gente consegue entender, tem gente que não, dependendo da história, às vezes ainda fica muito enraivecido com algumas coisas, tem consciência de algumas coisas que passaram atrás, enfim, cada um tem as suas questões aí, mas é olhar do ponto de vista da criança, porque as necessidades dessa criança, assim, né, imagina só aquele serzinho que estava lá no lugar perfeito, com todas as necessidades dele atendida, no útero, é claro, que sentindo também, no útero materno, mas sentindo também, tudo que a mãe sentia, e aí, já vem, claro, uma série de informações ali, às vezes essa mãe não queria esse bebê, ou estava insegura, às vezes estava insegura, ficou, passou alguma coisa desafiadora durante a gestação, que ela sentiu muito medo, sentiu muita raiva, enfim, viveu algum processo aí, durante, que coincidiu com o tempo que ela estava gestando, então, claro que o neném vai sentindo isso, mas ele até então, está num ambiente extremamente protegido, né, extremamente... Perfeito, né, entre aspas. que ele recebe tudo que ele precisa ali, e quando ele sai, é muito brusca, essa diferença, do lugar que ele estava, não tanto emocional, porque a mãe segue sentindo ali as mesmas coisas, às vezes isso vai aflorar, né, às vezes coisas que, ah, minha gestação foi ótima, e quando o neném nasce, nossa, aí eu vi o caos, eu não dormia, ele só chorava, não sei o que, sabe, a situação emocional, às vezes, pode não mudar tanto, mas muitas vezes, na maioria, ela muda muito, mas a situação física mesmo, o tanto que é diferente, o ambiente que esse neném estava, para onde que ele vem, e hoje, cada vez mais, graças a Deus, assim, a informação está chegando, e as pessoas estão tomando consciência disso, e realmente tratando esse ser, como um ser que precisa mesmo, de ser compensado, nas suas mínimas necessidades, sim, né, pelo menos nesses dois primeiros anos, assim, é perceber, é realmente olhar, mas para eu conseguir olhar, para esse bebê de verdade, que eu tenho nas minhas mãos, né, e por isso que a maternidade, ela, assim como vários outros momentos de crise, na nossa vida, ela vai acessar essa dor, essa criança, eu preciso de internamente, estar minimamente organizada, assim, emocionalmente, eu preciso de talvez, já ter trilhado um caminho de cura, dessa minha criança, porque senão, quem vai ativar, na hora que o meu bebê nasce, é essa criança, interior ferida, então, quando, a gente, está falando aqui, né, você está contando a sua história aí, e falando, poxa, eu vi que eu não fui amamentada, ou que, que, é, eu tive aí, um desamparo emocional, muito grande, e tudo, a pessoa pode pensar assim, nossa, mas que exagero, e tal, não, não é, porque esse bebê, ele está chegando, e ele não conhece nada, ele está, assim, aberto, né, tão aberto, tão entregue, ele confia, ele ama nessa mãe, nesses cuidadores, nessas pessoas que estão ao redor, mas principalmente nessa mãe, então, é realmente um momento, né, e é uma decisão muito séria, talvez alguém que está escutando a gente, que está grávido, ou que está pensando, está grávido, ou então, está pensando em ter um bebê, é uma decisão muito séria, assim, você decidir ter um filho, porque é realmente um processo que a gente deveria, teoricamente, se preparar, sabe, porque é claro que é possível também, se preparando à medida que a coisa vai acontecendo, eu sinto que talvez comigo aconteceu muito isso, né, é claro que eu já fazia terapia, já tinha muitos anos, desde que os meus pais se separaram, desde 15 anos eu faço terapia, sempre fiz muito curso, eu fiz o patchwork, que é um curso que trabalha, né, um curso de crescimento pessoal, fiz durante 5 anos, que trabalha muito essa questão, é tipo uma terapia em grupo, mas que trabalha muito essa questão, é, da criança interior, é, eu estava contando até para a Maíra, que antes da gente começar a gravar, de um outro curso que eu fiz também, muito bacana, com o discípulo do Oxo, que trabalha essa criança interior ferida, e que a gente entra em contato profundo, assim, com, a gente faz vários processos de encontro, né, de visualização, de encontro dessa criança, de renascimento, de entrar em contato, de forma bem catártica, assim, bem intensa, com as emoções, e colocar elas para fora, as emoções básicas, a tristeza, o medo, a raiva, a alegria, e perceber como que essas emoções, é, fluíram, ou não fluíram, ou os bloqueios que apareceram ali, que foram fazendo a gente reprimir isso, porque é o que você estava falando também, né, Maíra, que é importante a gente retomar, é, a forma que essa criança, né, foi, recebeu, esses limites, assim, foi fazendo ela guardar, essas emoções, assim, então, por exemplo, se, quando eu não me comportava da maneira que os meus pais se esperavam, ou eu estava explorando ali, como que eu era punida, ou como que eu recebia esse limite, não sei, às vezes eu estava brincando com uma faca, e aí minha mãe vinha e tomava essa faca da minha mão, e começava a chorar, ou eu estava brigando com a minha irmã por algo, e a minha mãe vinha, como é que era, né, como é que a gente era tratado nesses momentos? É, por exemplo, meus pais adoravam, minha mãe adorava me descrever, você era terrível, eu terrível, porque, o que eu fazia? Ah, porque você aprontava as coisas sozinha, tipo, nossa, mas o que eu fazia? Ah, não sei, você era silenciosa, e de repente a gente ia te ver, você estava no banheiro, provando água da privada, aí eu, claro, porque eu estava explorando, então, tipo, o problema sou eu que quero explorar, que tenho a necessidade de conhecer o mundo, que sou curiosa, que estou sendo criativa, que estou, tipo, na verdade, eles que deixaram a privada aberta, entendeu, por uma criança que naturalmente estaria se aproximando, e tentando descobrir o que é isso, o que tem aqui, entendeu, o erro está na criança, ou está no olhar do pai, que não entende a necessidade da criança, a etapa que ela está vivendo, na verdade, eu ser taxada de terrível, não tem sentido nenhum, aí de repente eu posso crescer, acreditando que sou terrível, que eu apronto, que eu faço as coisas, as escondidas, e que eu provoco situações aberrantes, e não tem nada de aberrante no que eu estou fazendo, eu estou sendo criança, sabe, é totalmente natural, então, esse tipo de, como eu quero acolher da criança, validada pela necessidade dela, eu estou olhando com o olhar do adulto, ou estou entendendo o que a criança está vivendo, e conectando com aquilo, e se for o caso de ter que impedir que beba água da privada, ou fecha a privada, fecha a porta do banheiro, ou conduz a criança para outro lugar, mas não entenda que a criança está errando, a criança está sendo criança, então, isso é muito legal, de entender, assim, que às vezes, a gente tem um olhar muito viciado, e a gente repete esse padrão também, porque a gente foi criado assim, e de repente, transfere para a criança, uma responsabilidade, de que ela tem que entender, que na privada, a gente não pode brincar, não tem muito sentido. Então, eu acho que a gente pode começar a falar agora, assim, um pouquinho, que eu sinto que a gente já está entrando, e a gente vai e volta aqui nessa conversa, sobre esse processo de cura, assim, da criança, né? Sim. Eu queria começar falando sobre esse processo de cura, a gente já pontuou algumas coisas, assim, mas eu queria ler numa frase, do livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba, que ele fala o seguinte, se quando adultos, não estivermos suficientemente maduros, para acolher a criança que fomos, a cura não será possível, é como estar com a chave na mão, e não poder colocá-la na fechadura. Maravilhoso. Então, para mim, eu vejo, né? O nascimento dos nossos filhos, como uma grande oportunidade, da gente se deparar com a nossa criança ferida. Assim como em vários outros momentos de crise, na nossa vida, essa criança, ela vai gritar, a crise, ela é uma oportunidade da gente se ver fora, dessa proteção que a gente criou ao longo da vida, dessa coraça que a gente criou, né? Porque, essa criança ferida, ela se sente inadequada, ela se sente não amada, ela se sente não reconhecida, e, ela, ela vai, ela vai ficando escondida, né? Ali dentro do nosso ser, ela vai sendo, ela vai ficar ali no nosso inconsciente, a gente não quer olhar para essa dor, porque dói, é o que você falou, eu vou vivenciar o meu processo de, eu vou começar a olhar para aquilo, e vou começar a entender esse cenário, a totalidade desse cenário, quando eu era criança, isso vai doer, dentro de mim, porque eu vou perceber que, às vezes, a minha memória, ou o que eu lembro, não é tão, não faz tanto sentido, de acordo com, com a realidade, que eu vivi mesmo, às vezes, o que eu lembro, foi o que a minha mãe me disse, o que essas, essas pessoas que estavam mais próximas, me disseram, mas não é a realidade, foi a interpretação dela também, que vem da criança ferida dela, que vem de uma, né? E que não tem, não tem um culpado, é até legal a gente falar isso, que não tem culpado, nessa história de, de criança interior, porque muitas vezes, a gente vai, quando a gente começa a olhar para isso, vai olhar para os nossos pais, e vai falar assim, puxa vida, como assim que eles fizeram isso comigo? Que sacanagem! É, né? Tipo, puxa vida, eu não vou fazer isso com meu filho, eu não estou fazendo, por que que eles fizeram isso comigo? Como assim? Entra nesse lugar de vítima, de, e nessa história, não tem vítima. Eu acho super importante, a gente entrar, a gente ter essa clareza, de que, os nossos pais, fizeram o que eles podiam fazer, eles fizeram o melhor que eles puderam, isso é uma coisa que é muito difícil de alcançar, assim, essa clareza, e esse perdão, né? Porque no fundo é isso, a gente entender que todo mundo vai oferecer, o quanto pode oferecer, e que se eles não ofereceram para a gente, é porque eles não tinham tanto para dar, eu não posso oferecer, se eu não fui nutrido o suficiente, por exemplo, quando eu olho para a história, de que minha mãe não me deu o peito, a minha mãe teve 12 irmãos, nenhum deles recebeu o peito, ela não recebeu o peito, a minha mãe, ela foi cuidada pelas irmãs mais velhas, ela era décima dos 13, quando ela foi adulta, já adulta, ela descobriu que as irmãs descobriram uma técnica para fazer ela parar de chorar, tipo, elas balançavam ela no berço, e aí um dia, minha mãe estava chorando, caiu do berço e parou de chorar, e as duas falaram, as duas irmãs que cuidavam, nossa, se ela cai do berço, ela não chora, então começaram a usar isso como ferramenta, para impedir o choro da minha mãe, imagina uma criança que cresce, entendendo que se eu choro, eu apanho, e aí eu caio, sei lá, entendeu, eu ganho um golpe, e eu durmo, e ela dormia na sequência, deve ser uma dor, deve ser, ou uma sensação de inadequação, por ser, por estar pedindo, de pavor mesmo, pavor, de pavor, eu não posso chorar, eu não posso entrar em contato com essa falta, com essa necessidade de me vincular a um outro ser, porque quando eu faço isso, eu imagino, eu caí, é, eu caio, eu sou punida, e me jogam para o sono, assim, eu durmo, entendeu, me tiram da realidade, me desconectam, porque querem me desconectar, então, imagina, com quatro meses, eu estava numa escola, 12 horas por dia, e chegava em casa, provavelmente minha mãe me fazia dormir na sequência, entendeu, e aquela coisa dela dizer, a maternidade foi a coisa que mais, mais maravilhosa da minha vida, na verdade, ela tinha pouco tempo de maternagem, é muito estranho, assim, sabe, depois que eu fui desconstruindo o discurso dela, eu falava, gente, como é que pode ser, ela não estava lá, e ao mesmo tempo, ela não podia estar lá, ela não tinha como estar lá, entendeu, ela não tinha disponibilidade emocional para se doar, e até eu entender isso, de que ela fez tudo o que ela podia, que ela foi, na verdade, o máximo que ela podia ser, que ela sim me amou a maneira dela, seguindo o padrão do que ela, do que ensinaram para ela, porque você faz, você ensina o que você aprende, e foi o que ela aprendeu, foi o que ela podia oferecer, então isso é um processo, assim, que é super forte, que a gente tem que enfrentar, de como a gente faz para fazer as pazes com o nosso passado, para honrar esse passado, entender que a gente recebeu o que a gente tinha que ter recebido, que ninguém podia ter oferecido mais, e que se eu ficar só nesse lugar de vítima, eu não vou construir nada, a minha oportunidade, a única forma que eu tenho de enfrentar isso, mudar esse padrão, romper esse padrão, é assumindo que aconteceu assim, sim, tinha uma criança que sofreu, e que não foi validada, como que eu faço para validar essa criança, para curar essa criança, e para trazer um outro astral para ela, para que ela possa, sim, se abrir para estar disponível emocionalmente, para maternar de uma outra forma, então como que eu faço para maternar essa criança, eu mesma, e não a minha mãe, porque a minha mãe não vai poder suprir isso para mim, entendeu, se eu ficar nesse lugar de esperar que ela, devolva para mim o que eu precisava, eu já saio de novo do lugar da responsabilidade, de eu sou responsável por curar essa criança, e não a minha mãe, não pode mais ser ela, eu como adulto posso, assumir essa responsabilidade, e maternar essa criança, acho que isso é super legal de trazer. Sim, eu sinto que, então, um primeiro ponto, só tentando organizar, talvez para ficar claro que não está, foi a questão que a Maíra falou, de perdoar, e entrar nesse espaço de gratidão, de compreender a realidade também, dos nossos pais, que também tiveram outros pais, com criança interior, e a coisa ela vai se, não tem como a gente encontrar um culpado por isso, se a gente vai olhando para a história, dos nossos pais, dos nossos avós, a probabilidade dela serem pior, cada vez ir piorando, o nível de dor, de desamparo, é muito grande, se você olha para o seu, ah, beleza, eu fui para uma creche, não, a minha mãe, ela caía do berço, no meu caso também, a minha mãe, ela veio de cinco irmãos, ela era a segunda mais velha, a minha avó vivia num processo intenso, que o meu avô saía de casa, que o meu avô trabalhava fora, ela com muita raiva disso, ele com outras mulheres, e aqueles filhos ali, totalmente desamparados, enfim, tem toda essa questão aí, eu também fui para a escola muito cedo, enfim, vivi vários processos ali, depois, enfim, meus pais se separaram, mas eu sinto que, se a gente for olhando para a história dos nossos pais, e para os nossos avós, a gente vai ver que, que é como se justificasse, o que eles estão vivendo, e hoje, eu sinto que a gente está num momento muito privilegiado, total, no qual a gente, eu falo assim, um momento da história da humanidade, muito privilegiado, porque a gente está tendo acesso, a uma série de informações, que podem nos apoiar nesse processo, de curar a gente mesmo, a gente não tem mais desculpa, porque antigamente, talvez as pessoas, até pouquíssimo tempo atrás, antes da internet, as pessoas não tinham acesso a tanta informação, tanta clareza a respeito, disso tudo que a gente está falando aqui, e relativamente são descobertas, essas questões das necessidades das crianças, são descobertas recentes da psicologia, são visões que, que vem chegando, não fazem tanto tempo, então, eu sinto que hoje, a gente está tendo uma oportunidade grandiosa, de poder olhar, assumir a responsabilidade, do que nos corresponde, curar a nossa vida, e de não seguir repetindo, ou replicando, toda essa bagagem inconsciente, ferida, mal trabalhada, e não seguir duplicando isso, para os nossos filhos, porque se eu sou capaz, de fazer esse processo de cura, dentro de mim, dessa minha dor, de maternar a minha criança, de liberar também, os meus pais, por isso, de perdoá-los, e de olhar para eles, e ser grata, eu consigo também, liberar os meus descendentes, e aí, só uma coisa que, que eu queria colocar, que, às vezes, escutando a gente, pode ser que vocês, que estão escutando, fiquem com essa coisa, ah, meu Deus do céu, então, eu tenho que ser grata, aos meus pais, eu não posso sentir raiva, eu não posso ficar triste, eu não posso, muito antes, pelo contrário, o processo, eu sinto que o primeiro passo, para a gente, entrar em contato, com essa, com esse processo de cura, da criança, é compreender a história, é olhar o que você falou, onde que dói, né, às vezes, olhando para o nosso filho, assim, olhando para o meu filho, o que que vem, o que que me dói aqui, ou, deixa eu tentar, lembrar, olhar para fotos, conversar com a minha mãe, conversar com os meus pais, se eles estão vivos, conversar com, com, com os meus irmãos, se eu tenho irmão mais velho, com tia, com tia, com as pessoas que estavam próximas, e ir tentando compreender, essa realidade, não, não se pegue muito, a visão de um ou de outro, porque são interpretações, a forma como eles viram, mas a partir disso tudo, que você vai escutando, que você vai tentando buscar aí, da sua infância, o que que vem, quais são as emoções que vêm aí dentro, e o processo, segundo passo, depois de ter, de começar a entender um pouco mais, dessa história, é, dar voz, para essas emoções, totalmente, permitir que essas emoções, venham à tona, então expressar, é chorar, é ficar triste, é ficar com raiva, e sentir raiva, e expressar, e socar travesseiro, a raiva é uma energia de muita ação, então, pôr isso para fora, com vontade, com vigor, não é respirar até 10, que não vai passar a sua raiva, sabe, olha para uma criança, com raiva, e vê como que ela expressa, então permitir, que a sua criança interior, sinta, tudo, que ela não pode sentir, lá atrás, como, e aí você vai, pensar de forma criativa, de acordo com algo, que se adequa, e a sua realidade, aí no seu dia a dia, vai ter um momento, que eu vou, me trancar no meu quarto, e vou socar a almofada, até eu suar, até aquilo passar, e aí depois eu vou tomar um banho, e tal, ou não, eu vou, sabe assim, aproveitar as vezes, situações que te deixam, com raiva no dia a dia, e expressar isso, de forma consciente, conectar com essa criança, e falar assim, olha, você pode expressar, é desconstruir, todos esses momentos, que a gente foi calado, que a gente, por medo, de não atender a expectativa, a gente foi se moldando, e apagando essa luzinha, essa potência toda, que tinha dentro da gente, só voltando, e trilhando, o caminho inverso, permitindo, que tudo isso, que foi calado, venha à tona, que a gente vai vislumbrar, qualquer possibilidade, de cura. Totalmente. Uma das ferramentas, que para mim, serviu muito, nesse processo, para acertar, algumas coisas específicas, foi quando eu fiz um curso, com a Ariana Schlesser, não sei se eu pronunciei bem, o nome dela, me dá um pouquinho de vergonha, mas enfim, de abundância e poder pessoal, ela é maravilhosa, e ela ensinava a gente, a usar o EFT, não sei se alguém aqui conhece, é uma técnica, de acupuntura sem agulha, que se chama, Emotional Freedom Technique, e na verdade, é um esquema, que você vai fazendo, você vai falando roteiros, e ao mesmo tempo, que você conta um pouco, da sua história, da emoção que você está sentindo, você vai tocando, batendo em partes do teu corpo, que ativam a tua energia, e fazem a sua energia circular, e a ideia, é que ele tenta trazer, segurança, aquela emoção, que você está sentindo, porque muitas vezes, o erro que a gente comete, quando a gente sente, uma emoção, que a gente pode dizer, que é negativa, entre aspas, que tem uma vibração mais baixa, a gente se machuca muito, a gente se sente mal, por estar se sentindo mal, então eu sinto raiva, e fico decepcionada comigo, porque eu estou sentindo raiva, que eu não deveria estar sentindo raiva, mas na verdade, o que a gente está fazendo, é tentando ignorar, o fato de que a gente é ser humano, e quando a gente é humano, a gente tem que aprender a integrar, que a gente é tudo, a gente é o bom e o ruim, é o lado positivo, e o lado negativo, a gente não tem só um lado, e é justamente essa tentativa, de esconder a parte, entre aspas, negativa, que faz com que a gente reprima, esses sentimentos, e passe a vida, de repente, soltando eles, com descontrole, porque a gente está tentando fingir, que não existe, mas a gente também tem o outro lado sempre, então, o que o UFT faz, é meio que você fazer as pazes, com aquele sentimento, eu estou sentindo raiva, mas eu me sinto segura, apesar de estar me sentindo, nesse estado, esse sentimento, não vai mais me sequestrar, e aí o legal, é que você vai ativando, esses pontos, e você vai falando, da sua história, e de repente, vão saindo mais frases, que você nem tinha elaborado, para o teu roteiro inicial, de coisas que você está sentindo, e você se dá conta, porque é como se você tirasse camadas, de uma cebola, e o seu inconsciente, vai vindo à tona, e aí você vai conhecendo, mais emoções tuas, e é legal, para quem tem esse bloqueio, por exemplo, de não sentir as próprias emoções, não conseguir identificar, é super interessante, porque ele vai te ajudar, nisso também, e aos pouquinhos, ele vai deixando a sua sensação, com aquela história, um pouco mais neutra, então, eu estou com, eu conto a minha história, de criança, que eu não fui atendida, que minha mãe não me deu peito, que eu fiquei chateada, que eu me senti, pouco validada, que você não me entendia, que você não sei o que lá, e de repente, eu já estou em paz, com aquele passado, eu não estou mais brigando, contra ele, eu consigo honrar, a minha história, e entender, que ela me trouxe até aqui, que também tem essa parte interessante, quando a gente começa a entender, que todo o processo, que a gente viveu, por mais doloroso, que tenha sido, ele ajudou a construir, quem a gente é hoje, eu não estaria aqui hoje, por exemplo, trocando ideia com vocês, e falando disso, se eu não tivesse vivido, esse processo, se eu não tivesse sido, impulsionada, a curar minha criança interior, e não tivesse com vontade de falar, gente, tem mais gente que tem que saber disso, porque isso é uma cura, para a humanidade, assim, sabe, é uma forma da gente, dar um salto, em conjunto, para que todo mundo, possa viver, uma época, mais sana, com mais plenitude, com mais amor, com outro astral, então, isso também é bonito, de se ver, e o EFT, foi uma das ferramentas, que eu usei, que ainda me ajudam, que também é uma questão, que é legal de pontuar aqui, o processo de curar a criança, não é assim, eu vou viver, três, quatro, sessões de terapia, ou imersão, contato com a criança, e agora eu estou bem, não, a gente vai continuar vivendo, esse encontro constante, vai descobrir mais um ponto, da ferida, que tem que trabalhar, é um processo longo, é um investimento a longo prazo, que vale muito a pena, é, outro ponto que eu tive, que me ajudou muito, foi o trabalho com o Zum Zum também, porque no Zum Zum, a gente trabalha a criança interior, e aí acho que a, a Clarissa pode contar um pouquinho, se ela quiser, contar algo mais, eu sinto que, a gente tem, tem duas questões assim, que a gente ainda não falou, que eu acho que é legal, a gente trazer aqui, que é, a possibilidade, da gente entrar em contato, com o que também, dá prazer, para a nossa criança, porque tem uma parte dela, que é ferida, mas tem outra parte, que, né, que brincou, que se divertiu, que mesmo nos desafios, conseguiu encontrar, aí, esse espaço de, de alegria, de espontaneidade, de autenticidade, né, é, que não fique parecendo, que só tem um passado negro, né, exatamente, então, assim, quando eu reativo, essa parte minha também, é legal, porque eu vou tomando consciência, desse todo, dessa infância, assim, eu posso ir entrando em contato, com essa criança, inclusive, com essa parte ferida, dessa criança, então, assim, quando eu começo a, e isso é um movimento, bem legal, que pode surgir, num relacionamento, na relação com os filhos, assim, né, o que que me dá prazer, o que que eu gosto de brincar, o que que eu gosto de fazer, com os meus filhos, porque, às vezes, a gente não gosta de brincar de boneca, ou ficar empurrando carrinho, mas, a gente gosta de desenhar, a gente gosta de cantar, a gente gosta de dançar, eu gosto de pular corda, ou eu gosto de subir em árvore, e ficar lá em cima na árvore, com os meus filhos, ou eu gosto de fazer cabana, enfim, o que que eu gostava, e que eu posso, de alguma forma, reativar na minha relação, com os meus filhos, não que esse seja o papel do pai, de ficar brincando, enfim, mas, quando eu brinco, com o meu filho, com algo que me dá prazer, puxa, eu tô acessando a minha criança, eu tô curando a minha criança também, eu tô chamando ela, pra brincar, pra expressar, pra, pra, eu tô fazendo as pazes, né, e entrando em contato, com mais intimidade, com essa parte minha autêntica, espontânea, e dando mais força pra isso, e um outro aspecto também, que é legal, que a gente faz bastante, no Zoom Zoom, que eu incentivo bastante, as meninas a fazerem, é a questão de escrever cartas, pra sua criança, pra sua criança não, dar voz pra sua criança, pra que ela escreva cartas, pra esse adulto, então, contando, da experiência dela, assim, desde a visão da criança, falando das necessidades, de como ela se sentiu, de o que que ela sente, que ela não foi atendida, pra que nós adultos, né, e esse processo de escrever carta, é tranquilo, é você, não, é não é uma carta, que você vai escrever com a mente, da mesma forma, que eu imagino, que essa ferramenta, que a Maíra descreveu, que eu não conheço, mas já ouvi falar, mas não conheço, nunca pratiquei, mas que é o EFT, eu imagino que você precisa, de relaxar, e criar, e pensar essas frases, né, é bem parecido, na verdade, daria pra juntar as duas coisas, e ficaria lindo, porque é praticamente isso, você vai contando, tudo que você sentia, como se fosse o momento presente, ou até, pode até, como se fosse o passado, né, e você poderia ativar, com o EFT, enquanto você lê a carta, em voz alta, entendeu, e com certeza, não saia mais coisas ainda, que você não estava, se dando conta, porque só a mente, talvez, não te deixa acessar, mas o fato de você estar ativando os pontos, te estimularia, e liberaria energia, ou seja, dá pra fazer um bem bolado, Exatamente, é isso que eu estou falando, assim, que hoje a gente não tem desculpa, e aí a Maíra estava me contando, Clarissa, esse negócio do EFT, você busca no YouTube, tem vídeos que explicam, hoje a gente não tem desculpa, gente, sabe, assim, essa possibilidade de cura, ela está nas nossas mãos, e os nossos filhos, eles trazem essa oportunidade, porque eles deixam a nossa criança interior, tanto a ferida, quanto a nossa criança interior, saudável, plena, autêntica, espontânea, amorosa, também muito à tona, então é abraçar isso tudo, abraçar a nossa luz, abraçar a nossa sombra, criar a sua própria forma de curar, e de entrar em contato com isso, de fazer realmente da maternidade, dessa relação com os nossos filhos, uma possibilidade de cura, uma possibilidade de recriar, de recontar a nossa história, de ressignificar tudo aquilo que muitas vezes lá atrás foi mal interpretado, então hoje, além de ser mãe do nosso filho, a gente pode também maternar a nossa criança interior, a gente pode também maternar essa criança que talvez foi tão desamparada lá atrás, nós somos os responsáveis por isso. Sim, e eu queria só trazer também uma experiência de uma coisa que pela vivência, eu senti que também tinha, no final tinha esse efeito também, que em princípio nem era a minha intenção, mas quando eu comecei a me desdobrar mais, para acolher os momentos de birra danara, dessas crises emocionais que a criança tem, que ela não tem controle, e que é justamente o momento onde você percebe que se ativam essas vozes internas, que começam a brigar contra o comportamento da criança, e você julga a criança e você não consegue evitar pensar mal dela, você fala, meu Deus, eu estou me tornando uma mãe horrível, como assim? Quando eu comecei a fazer aquele esforço de, pera, eu vou tentar não dar voz a essas vozes, não dar ouvidos a essas vozes internas, a reconhecer que isso era a minha criança interna gritando dentro de mim, e incomodada com aquilo que, com aquele estímulo que a Nara estava provocando em mim, não tanto com o comportamento dela, mas com o efeito que provocava em mim, não era ela que estava errada, e aí como que eu faço para acolher o choro dela, e entender que ela tem direito a se expressar com raiva nesse momento, porque é válido, porque é do ser humano, porque é quem ela é nesse momento, é tudo que ela pode manifestar nesse momento, ela não tem controle, ela não está tendo controle, como que eu acompanho isso de uma forma amorosa, estando muito, muito, muito presente, compreendendo, filha, eu sinto muito, eu sei que está difícil, eu te amo, sabe, oferecendo esse amor incondicional, tipo, independentemente do que você fizer, eu estou aqui com você, e eu vou ficar aqui, mesmo que em mim esteja doendo, mesmo que eu esteja gritando por dentro, eu vou ficar aqui com você, e aí tinha vezes que eu ficava muitos minutos, assim, 20 minutos, 40 minutos, aguentando o choro dela, e tentando, tipo, silenciar a minha dor de, eu não tenho o que fazer, mas eu também tenho que respeitar, não sei, e no processo todo, quando depois de toda a tormenta passada, eu lá, disponível, até chegar o momento do abraço, em que ela consegue ficar tranquila, e de repente, eles mudam totalmente o chip, né, impressionante, eles saltam para um estado de tranquilidade, como se nada tivesse acontecido, mas enfim, a questão é, a sensação de, uau, passou, e olha como ela está bem agora, era também, tipo, um alento para a minha criança interior, eu senti, nossa, parece que eu fiz um processo de cura para a minha criança, porque validando a minha filha, eu valido a minha criança, então, se a gente dá esse giro, e começa a olhar o momento do conflito com a criança, como também sempre uma janela, para você acessar a tua criança, e olha, então tá, tá vindo, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me deixar levar pela, pela reação, ou eu vou ter uma presença, e permitir que isso se convirta, num momento de, ganho para todos nós, de amor, né, de processar esse amor mesmo, então, acho que, esse tema das emoções, né, assim, você está, com esse, com esse, com isso que você está falando, né, eu acho que assim, a gente já vai finalizando, o nosso episódio de hoje, mas eu sinto que isso que a Mayra está trazendo, é uma questão importantíssima, que a gente pode fazer um outro podcast, para falar sobre isso, assim, né, sobre essa nossa capacidade, de dar limite, de acolher as emoções, que vem aí da criança, né, independente, e como que isso também, acessa essas emoções, da nossa criança, e que quando eu materno meu filho, eu vou maternando a minha criança, foi muito legal esse exemplo, Mayra, porque ficou vivo, ficou prático, ficou palpável, legal, acho que ficou bem, bem interessante mesmo, mas é um tema, que a gente também pode abrir janelas, aí, para vários outros, para entrar profundo, nessa questão de limite, das emoções, da escuta, da presença, que são vários outros temas, que a gente vai abordar, nos próximos, nos próximos episódios, aqui do Tenda, então, você que está escutando, por hoje, a gente vai ficando por aqui, mas a gente segue, super, super atento, aos seus comentários, aos seus e-mails, escreve para a gente, por favor, contando o que você achou, do episódio de hoje, se você quiser, compartilhar algo, da sua história pessoal, fazer alguma pergunta, sugerir algum tema, a gente está super disposição, a escutar, quem sabe, a gente lê o seu e-mail, aqui, no próximo episódio, do Tenda, e os nossos contatos, são, clarissa, arroba, bifamily.com.br, e o da Mayra, é, contato, arroba, cantomaternar.com, e é isso pessoal, por hoje, a gente fica por aqui, um Feliz Natal, ótimas festas, aí, de fim de ano, já passou, né, hoje é dia 26, o dia que está, em Nauá, o nosso podcast, mas que, que esse espírito do Natal, ele ainda se mantém vivo, lá na Espanha, até dia 6, é Natal, né, Mayra? Mais ou menos, é, eu espero que 2018, seja um ano de muita luz, para todas vocês, e que o tema de hoje, tenha servido, para dar um empurrãozinho, assim, em algumas, quem sabe, deixando uma vontade, assim, de se investigar mais, de se abrir para esse caminho, maravilhoso, que é a auto-educação, e de ver os nossos filhos, como mestres, porque, na verdade, eles são os nossos mestres, maravilhosos, que vieram para, mostrar para, a gente, o que a gente tem que fazer, para ser uma pessoa, mais, preparada, para recebê-los, não? Exatamente, é isso, feliz ano, para todo mundo, um beijo grande, e até o próximo episódio, do nosso, da nossa tenda materna. Feliz 2018, beijo pessoal, tchau, beijo grande, tchau. que empathe, e... 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 e...